Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu armazeno a ração da cocada quando eu compro assim um pacote maior, olha. Esse daqui tem 6 quilos, tá ó. Por mais que a Rios, que é a marca que eu compro, tenha otimizado o tamanho dos pacotes, eu ainda acho legal passar pra pote. Deixa eu explicar pra vocês porquê. Às vezes a gente abre, que nem esse pacote, ele não tem aquela vedação, sabe? Então se você cortou, abriu. Tem uns que ainda tem aquela vedação. Mesmo aqueles que tem aquela vedação, eu vou ser sincera, eu não acho que mantém tanto quanto deveria manter essa ração sequinha lá. Então mesmo os que tem a vedação em cima, eu tô passando pra potinho, tá? Não adianta você comprar um pacote desse tamanho aqui, se você não tem como armazenar. Essa é a minha opinião. Eu comprei esse daqui agora, ele tem 6 quilos, esse pacote aqui. Porque ela tá comendo só essa ração, então vale muito a pena você comprar em quantidade maior, se você tem onde armazenar e se o seu pet vai realmente comer. Se o seu pet é enjoadinho, não acostumou com uma ração, ainda não vale a pena tá comprando maior, porque você só vai gastar mais dinheiro, em vez de você pegar um pacote menor. Comeu inteiro, aí você pega outro. Até você ver que ele realmente vai manter naquela ração. Porque já aconteceu comigo de eu comprar de outro modelo grande e a cocada não pegar. Então assim, hoje estou segura dessa compra, porém, vocês têm que conhecer o pet de vocês, tá? Eu, gente, gosto de guardar em pote assim. Esses potes, aqui tem uma pazinha que eu deixo. Eu tenho dois desse tamanhão aqui e aqui, lógico, obviamente, é só pra ração da cocada. Aqui não vai caber um saco inteiro, mas eu tenho muitos que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir esse saco e vou pôr nos potes pra vocês verem como fica, tá? Até ela consumir tudo isso daqui. Esse pacotão aqui, ela vai consumir em torno de quatro meses, quatro meses e meio, tá? Então eu gosto, sim, de deixar fechadinho no pote. Só que o que vocês têm que saber? Eu tenho vários tamanhos, estão vendo? Ó, esses aqui são uma gracinha. São próprios... Ah, olha só. Tá, esse aqui ela ganhou da minha mãe. O que vocês têm que saber? Não adianta também você pegar um pote desse tamanhão e ele tá com isso aqui de ração. Vai ficar chocha como se estivesse no pacote. Por isso que eu tenho vários tamanhos de pote. Vai diminuindo, vai diminuindo daqui, eu passo pro menor. Ai, Suellen, que frescura. Não é frescura porque o que adianta o seu cachorrinho... Chegou na metade, ele não quer mais. E aí? Aí a palhaça foi você que comprou o saco maior e não adiantou nada. Então, eu gosto sim de estar armazenando em potes próprios. Por que que eu gosto desses, gente? Porque esses potes são da Tupperware, tá? Faz tempo que eu tenho. Tá vendo aqui que tem uma flechinha no meio, ó? O que que acontece? Quando você faz isso aqui, você tira o excesso de ar do pote, tá? E é muito bom, porque daí ele não fica com excesso ali. Sabe aqueles potes que tem aquela vedação de silicone, que você vai apertando assim e tem aquela vedação? Aqueles potes eu não recomendo, porque por mais que o pessoal fala que não entra formiga, entra sim, tá? Eu já fiz o teste, não gostei. E entra formiga, não mantém a crocância da ração, o cheirinho da ração. Se você deixar no pacote só com o prendedor, vai saindo o cheiro, vai saindo a crocância. E aí o seu pet não quer mais. Então, não é só comprar o pacote da ração, você tem que armazenar. É igual a gente. Se você compra um pacote de bolacha e você coloca só no prendedor, não vai ficar igual, não vai ficar com a mesma crocância do que se você colocasse num pote próprio, porque lá é a mesma coisa com a ração, gente. Então, eu tomo cuidado sim. E a cocada come até o final. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço e quantos potes eu tenho. Eu tenho uns menores também, tipo esse, outro menor do que esse, pra quando a gente sai, vai na casa de alguém, eu quero levar um pouquinho. Todos esses são só da cocada, vocês vão ver, tá bom? Vou ali com vocês no chão ali, vou virar os pacotes pra vocês verem. Gente, todos esses são potes da cocada, que eu fui comprando conforme o tempo, tá? Tem mais um desse pequeno. Ele é bem pequenininho, olha só. Tá vendo? 500ml ele tem. E eu tenho mais um desse, só que tá na casa da minha sogra, tá bom? Então, tão vendo que tem vários tamanhos, de vários jeitos, porque a hora que vai diminuindo do grande, eu tenho que ir transferindo pro menor pra manter a crocância, tá? Então, eu vou abrir o pacote e mostrar pra vocês. Alguém veio aqui dar oi no vídeo, ó. Gente, esses potes estão lavados, tá? E secos. Não vai colocar a ração num pote molhado, você vai ver a porcaria que vai virar. Vai ter que jogar tudo fora. Tô abrindo todos aqui. Dá licença pra mamãe. Olha, gente, um pacote de 6 quilos ocupou esses dois potes maiores e esses dois menores. Tá bom? Ainda sobrou esses dois aqui, mas não dá pra um de 12 quilos e eu não vou pegar mais pote, que daí eu também já acho demais, né? A cocada, gente. Você vai comer agora? Direto do pote? Vocês estão vendo isso? Eu preciso falar alguma coisa? Se ela gosta ou não. Olha. Pega um. Eu vou deixar o tamanho desses potes pra vocês, desses maiores aí na tela. E aqui já fica a pazinha, ó. Tá? E aí conforme vai diminuindo, eu vou passando pra esse daqui que é menor. Enfim. Tá bom? Aí, ó. Aí tem os menores também. Geralmente esses eu deixo na casa da minha sogra. Entenderam? Pra ficar lá. Sempre que ela for lá, já tá lá na mão. Aí você bota a tampa e você fecha. Ó. Tá vendo? Não é propaganda não, gente. É os que eu uso de verdade mesmo. Ó. Fechou ali. Esse daqui também. E esse daqui também. E é assim que fica a ração dela. Ó. Os dois são joguinhos. Por isso que eu coloco a maior parte das vezes neles, ó. São mais bonitinhos. Tá vendo? E aqueles ali ficam de reserva. Se vocês gostarem desses potes, tem uma parceira aqui no canal que vende. Eu vou deixar o nome dela aqui pra vocês. E na descrição do vídeo também, tá bom? Outra pergunta que eu recebo horrores no Instagram. Recebo muito, gente. É quanto de ração eu dou pra cocada. Gente, eu dou o recomendado. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Olha só. Na embalagem de todas as rações, tem o peso do cachorro e as gramas que é pra dar. Então é muito simples isso, tá? Então essa dúvida de vocês não era pra vocês terem. Ó, tá até aqui onde eu comprei, ó. É muito simples. Você vai pegar o pacote da ração, vai ver o pezinho do seu pet e vai dar as gramas recomendadas. Só isso, tá bom? No caso da cocada, ela tem 4 quilos. Mas eu até posso, ó, dar 100 gramas. Não tem problema, porque não é todo dia que ela vai comer as 100 gramas. A cocada, ela não sai dessa média entre 65 e 100 gramas. Entenderam? É só você fazer essa média que não tem erro, tá bom? Olha só, gente. Aí de 2 a 3 vezes por dia, eu dou meia pazinha, que dá mais ou menos aquela quantidade ali. E ela come ou 2 vezes ou 3 vezes. Entenderam? Então não precisa ficar na neura. Vai lá, vê as gramas que ele tem que comer e faz uma base. Entendeu? Não precisa pesar bolinha por bolinha. Pesa uma vez e aí você tem a base. É só não enlouquecer, tá bom? Então é assim que eu faço com ela. Geralmente esse horário assim, agora é 5 horas e depois mais tarde. Quando ela quer comer próximo da hora do almoço, eu também dou. Por isso que eu falo de 2 a 3 vezes, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida já sabem, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que o Instagram da Cocada é Cocada Shih Tzu e o meu é canal Suelen. Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!